Bom dia, boa tarde a todos que comprou o casal fantasma falando de vez 4x4, falando de pageta 4, falando de veículos, de carro, meu amigo todo na continuidade do segundo vídeo aí, tá? A data aí como vocês estão vendo aí que está aparecendo no vídeo, ela está errada, tá? E eu só consegui verificar que estava com a data errada depois. Estou tentando colocar o suporte aí da câmera para vocês possam acompanhar esse veículo andando. Vocês vão conseguir ver de dois ângulos, tá? Esse do bug e depois eu vou passar uma outra parte gravando de trás da TR4 para vocês, tá bom? E eu achei interessante, pessoal, que vocês vão conseguir ver aí a movimentação da direção, vão ver o que eu falei que ninguém deve... Inclusive eu vou continuar falando, né? Como sempre falando aí, tá? Mostrando para vocês aí que ninguém deve ficar sentado no banco, porque, pessoal, o próprio carro, tá? Ele faz todo o trabalho. É como se fosse um piloto automático, entendeu? É mais ou menos isso que eu poderia dizer, que a Pajero vai levar o bug e vai fazer as curvas e vai parar. Então você não precisa se preocupar com o veículo que está atrás, tá bom? Vocês vão acompanhando aí e vão poder verificar exatamente o que eu estou dizendo, tá? E é bem tranquilo, tá, gente? Não... a gente que está dirigindo outro carro na frente, a gente não tem muita a sensação que está rebocando o carro. Parece mais que você adquiriu um veículo maior, né? Olha aí, gente, como a direção começa a se mexer, ó. Aí, pronto, ela faz um giro para um lado, ela faz o próprio giro para o outro, porque eu tive que abrir um pouco a curva. Vocês têm que ter cuidado para abrir, tá? Tem que lembrar que vocês vão abrir um pouquinho para na hora de entrar na curva em qualquer local, que são dois carros, né, pessoal? Olha aí, ó. O volante se movimenta sozinho. É uma maravilha, gente. É bem engraçado, bem interessante. Por isso que eu decidi fazer essa filmagem aí para vocês poderem acompanhar. Olha, você é bem fechada essa curva, tá, gente? Estou saindo aqui do prédio colega, né, do amigo. E aí, vocês podem acompanhar um pouco aí a movimentação do volante do bug, né? Lembrando, tá, gente? Aí, como é que ele para? Ele para porque o carro da frente para e ele acaba parando, tá, gente? Você não precisa se preocupar com o carro que está atrás, né? Ele vai fazer tudo, né? Sinaleira e tudo. A luz do freio vai acender, né? Então, aí, ó. Vocês estão vendo aí? Olha o giro aí. Para um lado, para o outro, né? Ah, mas ele fica meio louco esse giro. Gente, é porque, assim, não tem ninguém segurando, né? O volante não pode ter ninguém segurando. Mas não existe a sensação de que esse giro está louco para quem está dirigindo lá no outro carro, entendeu? Então, assim, é uma coisa totalmente, uma experiência boa e diferente, né? Eu, pelo menos, assim, eu estou muito acostumado. Isso é porque eu já tenho muito costume de rebocar. Eu não vejo diferença nenhuma. É como se eu estivesse dirigindo um carro normal. Eu parei para olhar. Você vai vir carro, o outro. Tem que ter cuidado do quê? Quando você vai arrancar para sair, você tem que se lembrar que você tem que esperar os carros passarem todos. Porque você está, querendo ou não querendo, carregando dois veículos, né? Então, você só tem que ter cuidado no tempo de passagem do carro, né? Quando você está na pista que você vai atravessar um carro, você tem que se lembrar que você tem que ir um pouco mais à frente antes de você retornar para o lado direito. Porque você tem um carro atrás. Então, sempre acompanhando os retrovisores, né? Para poder você ter uma noção do que estava ocorrendo aí nos carros, tá bom? Os amigos, eu não vou ficar falando aí porque já vai vir outra parte aí. Eu só falando, né? Então, vão acompanhando aí. E acho que vocês vão gostar, tá bom? Então, vamos lá. 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 vou botar a minha câmera para trás tá pessoal para vocês também ter um outro ângulo de visão não é que eu já tô saindo mesmo bom eu não sei se vocês vão conseguir ver aí tudo eu botei outra câmera aí para vocês tentarem ver tá então vamos ter dois anos de filmagem para vocês e aí vocês devem estar vendo aí que o carro faz tudo a curva faz tudo sozinho aí ó e eu tô aqui no lugar bem apertado tá gente fiz isso de propósito para vocês terem uma noção aí da movimentação do carro como é que é feito tá gente meu pessoal tô cansado pessoal mas é normal tá pessoal vamos lá vou dar uma volta aqui no quarteirão pessoal vim aqui no apartamento de um colega fazer isso aí tá porque lá onde eu moro eu não consigo engatar um carro no outro fazer essa essa esse movimentação e eu pedi a ele para que eu pudesse fazer isso aí aqui então é é vocês puderem entender né porque que o rapaz está fazendo o apartamento do amigo o apartamento desse amigo já saiu tá pessoal ao invés do meu canal é porque aqui nele eu tenho mais essa possibilidade lá no meio eles não deixam tá essa movimentação é é eles não autorizam e aí fica mais complicado eu não sei como é que tá a câmera lá lá no bug né pra gente saber como é que tá a situação aí mas aí vocês já estão dando uma noção aí como é que tá aí a a sistema do reboque aí né pessoal eu já viajei com esse carro assim tá já é assim ah mas você tá fazendo só aqui dentro já viajei eu já eu já fiz uma série de coisas com rebocando esse bugzinho aí em outros carros que não eram 4x4 tá e como esse carro ele é muito leve você quase não sente esse carro movimentação desse carro tá pessoal quase você não sente então é muito legal cara gente é muito legal tá eu botei a câmera dessa maneira para vocês terem uma segunda noção do carro aí ver como é que funciona aí e aí a gente tem uma noção básica né hurdles 4x4 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 5x4 5x4 1x4 7x4 8x4 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 8x3 9x7 10x4 Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo Esse vídeo deu um pouquinho mais de trabalho Mas vai dar certo, tá pessoal? Tchau 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 Pronto pessoal, vou encerrando aqui o vídeo Porque ele vai ficar muito longo E eu tô aproveitando aqui pra tirar o bug aqui da casa do meu amigo Tô levando pra minha casa E lá é proibido eu filmar, certo? Então eu tô cancelando aqui, já tô indo pra minha casa Agradeço a vocês aí a companhia Se puderem dê um likezinho Compartilha esse vídeo pra alguém Se inscrevam no canal que me ajuda bastante, tá bom pessoal? Um forte abraço E até o próximo vídeo, turma Valeu!